De Cabedelo, os presos da Operação Chequemate, lá de Cabedelo, para o quartel do 1º Batalhão de Polícia Militar, aqui em João Pessoa. Entre esses presos estava o ex-prefeito de Cabedelo, Leto Viana. Thaís Alencar é quem tem os detalhes. E foi aqui, para o quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar, em João Pessoa, que os presos da Operação Chequemate foram transferidos. Eles estavam recolhidos na 6ª Companhia da Polícia Militar, na cidade de Cabedelo. A exceção vale apenas para a ex-primeira-dama e também vereadora Jaqueline Monteiro. Ela continua recolhida, então, em Cabedelo. E a informação que a gente tem é que a Operação Chequemate prendeu Leto Viana, Jaqueline França, o ex-presidente da Câmara, Lúcio José, além de Marcos Antônio, Hinaldo Figueiredo, Tércio de Figueiredo, Antônio Bezerra do Vale e Adeildo Duarte. Júnior Dateli, que também foi detido, responde em liberdade. Leila Viana segue em prisão domiciliar. A ação da Polícia Federal, com o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público, prendeu o grupo no dia 3 de abril de 2018. Invesciga esquema de corrupção envolvendo servidores, vereadores e o ex-prefeito de Cabedelo. O vice-prefeito, Flávio Oliveira, era também investigado, mas morreu no dia 15 de julho do ano passado. Thaís Alencar, para a TV Tambaú. Muito bem. E o secretário de Segurança da Paraíba, Jean Nunes, Má Basundains! Má Basundains!